Olá, a venda de bebida cresceu 7,7% em 2021. É o quarto ano consecutivo que o consumo apresentou aumento. O levantamento foi realizado pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Todo esse avanço ocorreu num ano desafiador para a indústria, marcado por um cenário econômico de juros altos, queda no PIB e incerteza causada pela pandemia. Em números absolutos, o volume comercializado foi de 14 bilhões de litros e o número poderia ser ainda maior se não fosse o cancelamento de eventos e restrições de funcionamento de bares e restaurantes. O estudo também apontou que a categoria larga é a mais popular entre os brasileiros. Outro dado que chamou a atenção foi o disparo no consumo de bebidas não alcoólicas. Agora, a nota fiscal é obrigatória em operações com incidência de imposto sobre circulação de mercadoria, o ICMS. A lei vale para todos, independente da quantidade de notas emitidas no ano anterior ou no tipo de operação realizada. Com essa resolução, não é mais permitido o uso da nota modelo 1 ou A1, a nota avulsa. Para emitir um novo documento, a pessoa física do produtor rural deve providenciar um programa emissor de nota fiscal e adquirir o certificado digital, o ECPF. Quem tiver dúvida pode entrar no serviço de atendimento do site da Cifaz. A seca no sul do país e o excesso de chuva em partes do sudeste, nordeste e centro-oeste vem gerando perdas na produção agropecuária. Isso significa mais custos no campo e, consequentemente, alimentos mais caros. Os problemas climáticos se estendem desde o fim do ano passado devido ao fenômeno Laninha e, em resumo, provoca fortes chuvas ao norte e ao nordeste do Brasil e também estiagem no sul. Os principais alimentos afetados estão sendo soja, milho, frango, arroz, feijão, leite e a carne bovina. O cenário é complicado porque, normalmente, a safra de verão é menor e essa quebra acentuou a dificuldade do abastecimento. O setor, porém, espera recompor as perdas em maio. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau.